Olá, colegas advogadas e advogados. Minha fala de hoje trata exclusivamente de direitos humanos, direitos garantidos em nossa Constituição e que a UB Santos segue com muito rigor. Começo com a entrada da UB Santos como amicus curi na Corte Interamericana da OEA, na defesa de cerca de 40 mil advogados paulistas que foram desrespeitados, lesados pelo governo do Estado de São Paulo. Com a extinção em 2009 da Carteira da Previdência e em 2018 do IPESP, administrador desse fundo. Colegas, somos profissionais liberais, sabemos quanto flutua dentro da economia brasileira a nossa remuneração, sem contar com a demora que é um processo, muitos levando há mais de 10 anos para a sua conclusão. Com a extinção da Carteira do IPESP, o valor economizado por uma vida inteira teve enormes prejuízos, sem contar a anulação dessas aposentadorias dos IPESPianos ainda nativa. Temos cerca de 18 mil advogados idosos com doenças crônicas que certamente teriam melhor qualidade de vida se dispusessem de sua previdência. Essa situação se agravou demais nesse momento ainda de pandemia. Em contato com o nosso presidente Caio Augusto, levei a urgência de se fazer algo por esses colegas do IPESP. E em comum acordo, OBS Santos encaminhou o Amicus Curi para a OEA lá nos Estados Unidos, apontando não apenas o desrespeito pelos direitos humanos, como também o descaso do Executivo do Estado de São Paulo, que feriu também os direitos da pessoa idosa com essa extinção. Colegas IPESPianos, a ordem está com vocês. E no mês de julho, a sede do OBS Santos terá também sua iluminação pela cor amarela, com o apoio à campanha contra a hepatite C. Como parte de nosso apoio, a Comissão de Direito da Saúde fará a segunda edição da Cartilha de Combate à Hepatite. A nova edição contou com a parceria da ONG Esperança na impressão de 5 mil cartilhas a serem distribuídas, também na sede da nossa subseção de Santos. A cartilha em sua versão digital também pode ser baixada pelo nosso site, obsantos.org.br. Cuide da sua saúde, que é com ela que você pode exigir e defender seus direitos e o dos seus clientes. Muito obrigado a todos vocês!